Oi, eu sou a professora aqui da comunidade Barra da Inga, moradora e presto serviço como professora. E eu quero externar a minha gratidão, a minha alegria de estar aqui nesse momento, podendo compartilhar com todos vocês a nossa satisfação de estar inaugurando nosso poço tubular, nosso poço, nossa água encanada, porque aqui, antes dessa água, a gente sofria muito, tinha um poço cacimbão que abastecia toda a comunidade, mas Deus é tão bom que depois que encanou a água, que liberou a água pra gente, o nosso poço que abastecia, ele já era ruim, já era de pouca vazão, ele abateu. Então, é com muita satisfação que nós estamos aqui, agradecendo nesse momento, por essa conquista, essa vitória, porque aqui era um sofrimento muito grande sem água. Então, queremos também agradecer ao vereador Catulé, que esteve conosco sempre, ao prefeito Fábio Gentil, que trouxe essa bênção pra nós, porque é de grande importância, a gente sabe que sem água é difícil, é muito difícil. Então, nós queremos aqui registrar esse momento. É com muita alegria que eu falo também o testemunho sobre as nossas crianças, quando chegaram as torneiras, colocaram as torneiras, que eles chegavam, tia, tia, na minha casa já tem uma torneira, aquilo me dava uma satisfação tão grande, até vontade mesmo de chorar, de alegria, porque pra eles, eles nunca tinham visto isso, né, nasceram e se criaram, vendo a mãe puxando água, indo banhar no rio. Às vezes, faltava água aqui do poço, na época do inverno ficava ruim, e tentiam que ir ao rio pegar água, trazer na cabeça, lavar roupa no rio. Era um sofrimento muito grande. Então, hoje, nós estamos de parabéns, com o coração muito cheio de alegria, de gratidão, ao ver que a nossa comunidade agora tem água. E eu queria mostrar pra vocês o quanto é maravilhoso isso aqui, ó. Que pra gente, pras pessoas que moram na cidade, isso aqui é comum, normal. Mas pra nós, isso é vida, isso aqui é tudo. Então, viva a nossa água, que nós conquistamos, é maravilhoso. Então, nós estamos aqui de parabéns e com o coração muito grato. Então, nós estamos aqui de parabéns.